Ela desperta paixões. Não posso ficar sem você. Quero dividir minha vida com você. Eu te amo. Mas para ganhar o coração de Tereza. Quer se casar comigo? Só amor. Não basta. Pro Mariano tanto faz continuar o resto da vida nesse bairro pobre e eu não aguento isso. Eu quero chegar muito longe, fazer muitas coisas. Você é uma golpista. Eu não sei como não me dei conta antes. Eu venho por causa da proposta que fez de pagar a minha faculdade. Você parece bem disposta a tudo. Como eu vou ter que pagar? A víbora está de volta. E isso é só um princípio. Tereza. Dia 22, 2h15 da tarde, no SBT.